O que é o jogo? Coisa, hein? Mas os primeiros astros do rock começam a deixar o rio. Foi grande agora a noite o movimento de estrelas no hotel que serve de Via Láfia para os artistas. Enquanto o grupo ES saía para o show que está rolando agora, outros três artistas partiam para o aeroporto. O primeiro a sair foi de Alasberra. Ele ficou muito satisfeito com a participação no festival e disse que quer voltar ao Brasil Quem saiu meio apressado sem dar entrevistas foi James Taylor Entrou correndo no carro e não deu muita bola para os fãs A grande surpresa foi Rod Stewart Ao contrário dos dias que passou aqui, foi muito simpático na despedida Ele disse que adorou o Rock in Rio e prometeu voltar ano que vem Bom, por hoje é só, nós nos vemos amanhã Boa noite a todos, até lá Boa noite, não perca o município local e depois tem viés ao vivo